Boletim Web Rádio Verdão, escrito e comentado por mim, Hamilton Efizema. Sempre lembrando, inscreva-se no canal de cortes da Web Rádio Verdão, inscreva-se nos canais da Web Rádio Verdão e, se possível, seja membro. Esse programa tem um oferecimento de centauro.com.br, utilize o cupom WEB10 e ganhe 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro. E também tem o UltraGate, você precisa facilidade dos seus recebíveis, UltraGate. E ao entrar em contato com o UltraGate.com.br, fale que você ouviu falar no Web Rádio Verdão e ganhar 100% de desconto, isso mesmo que eu disse, no desconto de Setup e CG Solution. Não deixe seus dados por aí, jogados ao Léo, use CG Solution. Ela é uma empresa especializada em proteção de dados, lei geral de proteção de dados, é com a CG Solution. Vamos lá, Palmeiras e Atlético. Hoje começa a Libertadores de América de verdade, os 16 melhores clubes da América do Sul vão disputar aí para ver quem é campeão da Libertadores de América. E hoje é Palmeiras e Atlético, um clássico. Tem retrospecto? Sim. Palmeiras e Atlético já jogaram 80 vezes, 35 vitórias do Palmeiras, 19 empates e 26 vitórias do Atlético Mineiro, lá em Minas Gerais. O retrospecto é favorável ao Atlético, se no geral o Palmeiras tem vantagem, mas lá em Minas quem tem vantagem é o Atlético. São 41 jogos, 14 vitórias do Palmeiras, 10 empates e 17 derrotas. É mais ou menos pau a pau lá. Quer dizer, o Palmeiras tem tudo aí para trazer uma vitória de lá, eu acho. Porque o Palmeiras, no brasileiro, por mais barulho que tenha feito, a gente não ter contratado ninguém, por mais chateado que esteja a torcida, que não houve reforças. Mas o Palmeiras está melhor no campeonato brasileiro, né? É o terceiro colocado com o melhor ataque, junto com o Botafogo e a segunda melhor defesa. Já o Atlético Mineiro está em décimo terceiro lugar, há nove partidas que não ganha. Tomara que hoje seja a décima, né? Não temos que ter dó do Filipão, o Filipão nos ajudou muito, mas hoje ele é adversário e vamos para cima deles, vamos tentar já classificar. Se Deus quiser, hoje já sair classificado de lá. É muito difícil, mas não custa nada, né? Escalação do Palmeiras. O Abel Ferreira ontem treinou com todos os jogadores do Palmeiras, que viajaram, né? Mas ele guarda segredo. A priori, pode ser o mesmo time que jogou contra o América. Eu não sei. Que é o Everton, o Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires, Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga. Aí que vem a dúvida. Dudu ou John John? Dudu ou John John? Essa é legal, parece um desenho animado. Dudu ou John John, Arthur e Rony? Vamos ver como o português vai resolver essa parada aí. Eu tenho certeza, ele vai fazer o que é melhor para o Palmeiras. E o melhor para o Palmeiras hoje é sair com o time competitivo. O Dudu, se tiver 100% de suas condições, é um cara que ajuda muito o Palmeiras, né? Isso já vem provando desde 2015. Mas o John John também não jogou mal. Se o Palmeiras for fazer 4-4-2, eu acho que entra com o John John. Agora, se for no 4-3-3, aí o Dudu entra fazendo ataque com Dudu, Rony e Arthur. Vamos ver, isso a gente só vai poder descobrir lá para as 21 horas. Aliás, hoje o jogo é às 21h30. A partir das 21 horas já tem pré-jogo na Web Rádio Verdão. E você já sabe, né? TV no Mudo, som na Web Rádio Verdão. Comando, Bruno Massa. Comentários. O Ronaldo. E reportagens. Cláudio Ritch. E nas técnicas, lá ele, André Neri. Eu vou estar lá também. Se eles perguntarem algum pitaco, sabem que eu sou abelhudo. Falo mesmo. Então, vamos que vamos. Todo mundo da Web Rádio Verdão. E o Ritch vai estar lá. O Ed Ritch vai estar lá monitorando lá o chat. Nossa, ele ficou bravo, hein? Domingo ele ficou uma fera. Amuleto. O Palmeiras vai usar hoje o uniforme número 3. O amuleto. É, o Palmeiras nunca perdeu. Jogou quatro partidas com esse uniforme e nunca perdeu. O Palmeiras jogou no dia 10 do 9 contra o Juventude e ganhou de 2x1. Depois, ganhou do Havaí 3x0. No 22 do 10 de 22. Esse ano já usou duas vezes contra o Ituano, que ganhou de 3x1. E também ganhou do Cuiabá por 2x1. Gente, vale tudo nessa hora. Vale o que quiser. Vale tudo. Tem que chegar e usar todas as armas. Se essa camisa é um amuleto, por que não usar? Tá lá mesmo. Vamos usar. E vamos chegar no Mineirão hoje com força máxima, se Deus quiser. E tentar faturar essa partida. A partida é jogada. É muito difícil. Ontem, os resultados, né? O Inter perdeu de 2x1. O Inter perdeu de 2x1 do River Plate. O Bolívar ganhou de 3x1 do Atlético Paranaense. E o Fluminense embatou com o Argentino Júnior numa fatalidade, num jogo, num que teve um lance lá, que o Marcelo, sem querer, pisou no tornozelo do jogador do Argentino Júnior. Ele teve uma fratura horrível. Nossa, até arrepia de lembrar. Mas melhoras pra esse jogador do Argentino Júnior. E, meu, acidente de trabalho, mas foi terrível. Foi muito feio. Mas é isso daí. Então, os brasileiros ontem, os 3, 2 perderam, 1 empatou. Hoje joga o Palmeiras e Atlético, né? Vamos ver como que a gente vai se sair. Torço pra que dê tudo certo. Eu acho que vai dar. Nós estamos com o Amuleto, o Dudu voltando, o pessoal descansando e o Veiga voltando a jogar bola. Sempre não foi um primor domingo, mas ele já deu uma assistência já pro gol do Rony. Quem sabe, nas bolas paradas hoje, os nossos zagueiros façam gols e a gente saia de lá com vitória. Avante, palestra! É hoje, você já sabe. TV no Mudo e som na Web Rádio Verdão. Muito obrigado. Inscreva-se no canal de Cortes da Web Rádio Verdão. Inscreva-se nos canais da Web Rádio Verdão. Muito obrigado. E até hoje, até hoje à noite, às 21 horas. Palmeiras e Atlético.